salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estou começando um vídeo zinho aqui na cidade rp no brasil cacete cidade do paulinho louco achamos essa moto no chão aqui chamamos mecânico né para dar um talento na moto a gente já levar essa moto embora não para não perder tempo passando muita gente aqui mas vamos esperar o mecânico chegar pedindo todo o celular aqui se alguém vim não perceber aí o mecânico fala meu parceiro opa não bom tudo certo tudo certo você consegue enchar essa moto até ali pra mim qual essa que dá no chão aqui é consigo consegue mas aí fica mais caro como que é ela fica mais cara se precisar do guincho não então só arruma lá para mim por favor qual que é a transferência é 12 062 quantos reais quantos mil seis mil seis mil que foi wg 12 062 pedre é isso é o pedro zacarias aí chegou aqui fechou meu parceiro dá um talento aí na moralzeira já deixou falar para você aqui mecânico você consegue abrir ela em abrir eu não consigo hum pode crer esqueci a chave lá em casa eu não consigo mas você consegue guardar essa outra moto ali do lado aqui está aqui de trás né não tem que levar na garagem não tem um guarda também calma aí deixa eu tentar uma coisa aqui tá aberta hoje coisa boa é isso vambora falou seu mac tomo junto valeu aí rapaziada só mais uma hein nossa rapaz cara eu tô muito barbeiro ultimamente vambora tá aberta a moto precisa gastar chavinha acelera acelera ia ser que tá bonita em vermelhona cor de fogo rapaz não cor de fogo não cor de sangue né porque fogo né agora tem que tomar cuidado que essa daqui qualquer moscada você morre rapidinho isso aqui avião meu irmão isso aqui é um avião você não tá entendendo ó ó ó ó ó ó ó que isso cara tá de sacanagem aqui ai meu Deus essa moto que é um perigo rapaz com perigo um perigo ai morreu consegue pintar pra nós aí de azul sumilso você quer levar uma pintada? beleza, rapidão já volto é nóis já foi mais uma vai passar a grana já? não, eu tô sim, eu tava olhando enquanto eu fico aqui, eu fico com grana já adianta né já sai vazado logo interessante, uma boa vou ficar esperando ela não quer dinheiro tô necessitado aqui acabei de pegar mais uma aqui acabei de pegar mais uma aqui vambora rapaz cadê minha grana? eu? tem uma motinha pra emprestar aí vou puxar ela aqui valeu 53 53? é, só falta 5 então manda 5 eu mando isso aqui, eu mandei eu mando assim pra ele aí ou chão? sou eu sou eu e aí Zé e aí, acabei de trazer uma aí passa seu contato aí meu brother chegou uma moto aí que eu ia te passar mas aí eu tava sem seu número passei pra outro passa beleza beleza, valeu o número é 836942 Zé ladrão é isso maior maior da cidade mande o que que você trouxe de mão aí uma robozona ah, safado é, coisa boa manda manda um salve aí mandou deixa eu salvar o contato dele quem que mandou Kiko? aí, mandei aí vou ali pegar meu parceiro ali vou roubar uns carros também boa toque na porta aqui pô, que peraí meu negócio aí Lula desmanche aqui na cidade o Lula, rapaziada é o dono do desmanche aí Patrícia ela vai dar 48 mil tá ligado? entendi vai dar 48 mil aí porque a gente não fica esperando se já passa 48 mil pra ele vai lá e fica sacou? entendi meu Deus é que agora que eu tô pegando sabe os valores certinho desses consegue prestar uma motinha meu parceiro rapaz, tô sem aqui vamos ver ali se o parceiro tem tem peraí, vamos ver se ele tem fechou opa eita manda a chave dela aí manda a chave pode tá por aí deixa eu ver se tem alguma coisa melhor valeu aproveita agora que a chavinha tá barata pô, faz estoque então falaram mesmo vou fazer isso aí Kiko eu cadê o Kiko lindo tá aí, tá aí vambora rapaziada pra cima de outra será que é que lava dinheiro? acho que lava não gosta de ser não cara, gosta de ser não fala meu parceiro tem drink aí? uau aí ó você tá falando com o cara do drink aí ó tomar um drink eu tô subindo no no negocinho na nuvem lá o o videozinho vou mandar pra vocês ó olha o andar do elemento tu viu? é um passo bem lento aqui ó quanto que é meu parceiro? 53 mil 53K tranquilo 53 passaporte é 169 169? isso vamos mandar aí Zepriquita isso aí aí ó vamos mandar aí chegou ó qual a velocidade da luz? valeu meu rei tamo junto deixa eu comprar mais chavinha aqui gente deixa eu ver quantas chavinhas que eu tenho só uma comprar mais uma pra mais uma você achar um carro moscando né aí você já sabe tem chavinha fácil tá não ô Cam não tá não tem chavinha fácil vou lá pegar duas duas tuas quer chavinha também ou na moto? não é pra dar uma lavada nela aí completa essa aí não vale nada não vale não é de fac vale nada não? não ela é de fac? não nem essa amarela aí vale nada mas essa aqui eu acho que ela é VIP ou? é de fac mas ah você acha que ela é a VIP? eu acho que é vai falar pra ele tentar mas essa daí é de fac na delegacia é de fac ele vinha aí não é igual essa amarela não calma aí oh da amarela aperta H aí oi apertei o farol tá diferente tá vendo? acho que a dele tá batida aqui ó da amarela tá batida tá vendo que tem bastante dela ó manchão qual que é o passaporte? 3, 4, 1 só 3, 4, 1 quer dizer que colinho valeu é nóis valeu vamos lá onde tá marcado a localização vamos ver se tem carro moscando lá cara eu preciso de um carro velho tô sem carro preciso de um carro pra guardar minhas coisas dois helicópteros moscando eita que isso olha os cara vamos chegando na parte de cima ali eu acho ó o robozão ali é aqui mesmo o que que eu vou fazer grana estranhos deixa eu ver aqui dá um bisu os caras não é os caras não vai dar mole não eles vão parar as motos aqui ó vou querer parar as motos ali dentro ali ó olha os caras que esconder a moto lá em cima tem água aí tem água? tem água? tem água? acabou tem água eu preciso também bem lembrado fechou vou lá comprar tem água? tem água? pior que eu não tenho água não se lascou rapaziada deu sede deu sede deu sede só só como fica zonzo que estou lascar tem que chegar lá embaixo lá comprar uma água no bebê morre de sede ai o meu parceiro tem água aí aqui ó por gentileza valeu para umas 10 água ali para ficar no bolso vou lá comprar umas águas não gostei por favor opa pois não seu polícia com certeza aqui eu desceu besta mas o carro dele é mais rápido carro dele é mais rápido que a moto rapaziada vai dar ruim aqui em putz cara tem que dá fuga da polícia logo agora é por causa dessa moto aqui que é de fac é moto de fac ainda nisso que merda em carro dele corre mais em droga mas vamos lá vamos ver que a gente faz sou acostumado da fuga não e rouba passou reto quase e aí x será que foi fuga será que nem fuga opa acho que dei fuga em rapaz não tinha botado um pau de botei botei gravar rapidão botei gravar rapidão ai meu deus botei para gravar rapidão irmão que isso cara de fuga de fuga tinha que gostar aqui na frente já tá tendo paquinho cara acabei de dar um fogo da polícia agora em com essa moto aqui passar aqui agora é por certo do cachorro velho é isso aí vou vazar de novo rapaziada é o seguinte para esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui vou pedir para vocês deixarem o like se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seu que curte assistir um vídeo sozinho GTARP fechou é nóis tomo junto valeu com essa fuga sensacional da polícia inesperada e aí